Último bloco do Antenados na geral, estamos falando um pouco sobre pastores faixa preta, igrejas que adotam as artes marciais como fator de evangelismo, um fator socializador e muitas pessoas acham que não dá, o ambiente de igreja não é um ambiente adequado para esse tipo de treinamento de esporte, de contato físico e eu levanto aqui, vocês já viram, vocês acham que é exagero? Deixa eu pegar talvez o caso mais extremo que nós temos no Brasil tem a Reborn MMA Fight, que acho que é da igreja renascida em São Paulo além de ter treinos, aulas e tudo mais, eles promovem campeonatos de MMA não é nem jiu-jitsu, judô, é tipo como o pessoal conhece como UFC, que é a marca mas eles fecham a igreja, montam o octógono e o pau come lá dentro vocês acham que isso é exagerado para o ambiente de igreja? André, ambiente de igreja, enfim, depende do enxergar Anderson, porque é um cara que é polêmico, não sei se tu já parou para pensar nisso tu não acha que é um pouco exagero? para fazer nome, quer fazer, faz num ginásio eu confesso que eu nunca vi tem dificuldade de entender o ambiente de igreja? é o que? eles tiram as cadeiras? é dentro do templo? dentro do templo a competição ali? as regras são as mesmas do UFC talvez tenha um pouco mais, não sei como é que é, mas é por aí aí eu não vou aqui ser nem radical e nem você ficar em cima do muro eu vou me posicionar aquele ambiente não o ambiente igreja não você pode fazer do lado, porque fica uma coisa meio confusa o ambiente é confuso toda igreja, a maioria das igrejas que eu conheço que tem trabalho assim eles tem um lugar a parte não é o templo, o templo é templo o pensamento meu, o templo é templo aquele ambiente é templo eu tenho um posicionamento diferente de você eu também, eu também o templo é templo, mas eu respeito eu não faria na minha igreja eu sou mais fazer no local a parte não no templo, tirar as cadeiras eu conheço igreja, eu já preguei numa igreja uma vez em São Paulo que eu acabei de pregar irmão, daqui a 10 minutos o nosso futebol eu estou crente que o pessoal ia pegar um carro ia para o outro lado, juntaram as cadeiras o pastor levantou a tampinha assim titia no púlpita assim, colocou as traves e jogou o bolo, eu achei engraçado eu não tenho, é para mim um pouco confrontante mas respeito a questão é assim eu respeito mesmo mas eu não faria, no meu tempo eu não faria então, eu acho que o Bruno vai poder completar isso uma vez que ele é um cristão católico ele vai poder dizer até por conta dessa questão dos templos para mim, eu tenho uma visão interessante a reforma protestante, ela fez uma diferenciação muito grande entre essa visão de templo e templo e literalmente hoje, onde a minha igreja onde a minha comunidade se reúne que é a igreja Emanuel, lá em Campo Grande ela se reúne num prédio aquele prédio ali, é um prédio se a igreja sair de lá, aquele espaço ele pode virar uma casa noturna ele pode virar o que for aquilo é um prédio a nossa igreja, ela não sacraliza lugares a nossa igreja, ela não sacraliza paredes tanto é que a gente não unge coisas a gente não unge pessoas a gente vai unir coisas porque a gente tem uma visão diferenciada dessa coisa tanto é que as pessoas compram um carro e chegam lá, pastor você não dá para unir meu carro? não, pelo amor de Deus, é uma coisa isso é temporário daqui a pouco isso não vai ser mais seu a gente não sacraliza coisas dá um outro debate dá um outro debate na minha concepção dá um outro tema dá um outro tema não é assim porque a decisão do bispo eu respeito totalmente pela compreensão de tempo e tempo eu estou dizendo uma coisa minha particular quanto ao ambiente eu eu, Anderson Bravo eu consigo entender o ambiente igreja o ambiente santo separado eu consigo entender a minha colocação é essa agora há pouco aqui a questão do tatame da pessoa respeitar eu não consigo estar naquele ambiente de culto ali que aquele ambiente está consagrado para somente para aquilo eu não consigo ver outra coisa que não seja é a minha posição você está entendendo eu respeito a posição sua pessoal por isso eu estou te dizendo eu acho que ele pode ter uma colocação porque também tem um local onde ele presta culto na guerra católica como é que faz? até porque não pode até porque eu sei eu sei porque eu estudei sobre isso ele pode dizer que é melhor agora na minha concepção você está ali a gente fazia isso muito lá na igreja a gente tirava os bancos empurrava tudo ele já foi dar uma tal acontecia dentro da igreja a gente empurrava tudo montava o tatame e a gente treinava lá agora não, não eu quero ouvir do Bruno um pouco mas aí você não tinha uma alternativa eu quero ouvir do Bruno mas não é nem questão de ter alternativa tinha a gente podia eu acho assim eu acho assim eu sou até moderado entre vocês dois eu acho que pode ter treino mas se for fazer competição porque competição por mais que no final se abraça é diferente de treino tem o nível de competitividade competição é competição treino é treino é um pouco diferente e outra coisa e eu sei eu faço uma distinção muito grande entre entre jiu-jitsu e MMA de fato é por exemplo eu considero um esporte mas é um esporte violento sim os caras estão preparados? estão mas meu irmão o cara desmaia o cara boda o cara então assim eu consigo diferenciar o mestre Augusto eu não sei se ele vai concordar comigo mas não existe professor de MMA não existe o cara não é uma modalidade o cara é professor de MMA isso não existe o cara que bota lá na academia dele ou em qualquer lugar é professor de MMA tá mentindo é mentiroso eu posso afirmar isso eu vivo disso eu faço parte da minha experiência de vida a luta então o MMA não existe MMA como você falou no início é mix ou martial arts então mistura mistura de arte marcial o cara treina maitai com ele jiu-jitsu com ele luta grego a mesclagem de várias lutas jiu-jitsu com ele e vai competir no MMA não necessariamente é muito bem visto por todos os é bem visto por todas as modalidades ele respeita o mestre eu respeito o meu mestre agora o cara que é praticante de MMA quem é o mestre dele? entendi já tem uma que acontece mas também não sou contra também não sou contra mas só deixar claro dentro da igreja olha a politeísta a questão dentro do tema a competição aí eu convido um amigo pô o cara vou competir no amigo o cara vai lá o cara tá falando ah bravo vai filho calma não pode xingar mas aí já fui entendeu? eu entendo suscita às vezes isso lá na igreja onde é o congrego nós temos um espaço graças a Deus nós somos abençoados por a área que nós temos então nós temos um salão gigantesco acho que tem mais de 500 metros quadrados e lá que a gente pratica o jiu-jitsu agora tá vendo o Muay Thai também onde eu sou mestre também no jiu-jitsu eu sou faixa preta a quarto grau mas no jiu-jitsu eu sou mestre então lá a gente tá botando agora também o Muay Thai onde eu sou mestre então tem também abraçado muita gente não só o jiu-jitsu a arte marcial em si mas é o que ele tava falando não existe ah mestre de MMA não existe isso são lutas agregadas e beleza mas agora dentro do templo competição é um pouco realmente polêmico mas assim a prática se ele não tiver alternativa eu acho que é válido tá dentro da visão deles não tem problema a nossa igreja no caso eu entendo você não tem logo lá aí você coloca a cama ali agora competir aquele ambiente competição de torcida é pô vai meu filho competir vai levar todo mundo eu sei mas o que eu falo é o seguinte é exagerato mas a questão que o outro sabe qual é o problema o outro tem uma visão muito assembleana mesmo disso aí a gente fala que assembleano é quente gato criticado é aquele que não gosta do dono da casa ele gosta da casa né o gato mudou o dono eu fui selador de igreja eu fui selador de igreja tá explicado tá explicado porque você vai pra outras localidades olha só porque em outras localidades você vai até pra fora às vezes o cara um dia em um teatro da cidade a igreja lá faz o que vai embora depois tem show tem um monte de coisa você já viu isso em Estados Unidos três denominações num templo só você já viu isso várias vezes lá mas é aquilo mesmo é um pouco de visão de um ou de outro nós fizemos um campeonato ano passado lá na igreja tem mais de 150 atletas de jiu-jitsu eu acho fantástico agora eu André amo o MMA adoro assistir mas eu pessoalmente teria dificuldade de ver um campeonato dentro de uma igreja de MMA de jiu-jitsu não é mas você já viu um campeonato de Muay Thai já é movimento pois é é bem próximo ao MMA a gente tem quatro minutos para terminar o programa e eu queria tirar um proveito disso tudo no final falamos um pouco dessa exceção eu quero ver pode ser também dos professores mas também mais dos pastores é que proveito uma igreja um pastor o evangelho pode tirar da prática disso no seu ambiente em promover aulas que proveito vocês conseguem acho que dá para tirar disso basicamente sobretudo o maior proveito é para quem pratica então se o pastor praticar eu garanto que vai mudar uma coisa muito importante nós falamos aqui sobre a vida dele tem pastores aí infartando por conta de sobrepeso por conta de uma série de questões e pastores novos são as questões óbvias de saúde mesmo óbvias eles estão infartando agora o contato com as pessoas uma das coisas que refere a pessoa do pastor é o contato e você ter contato com várias pessoas com várias realidades com várias culturas com vários sentimentos é muito importante eu acredito nisso por isso que eu pratico jiu-jitsu eu estou indo sempre lá as pessoas que me conhecem eu falo isso no público da igreja eu falo sobre do local onde eu pratico lá na base jiu-jitsu onde a gente faz em campo grande porque faz diferença sobretudo sobre o nosso contato a gente aprende muito com a realidade dos outros aprende a ouvir as outras pessoas e aprende sobretudo a ser submisso o Bruno falou uma coisa importante quando você chega lá e reverencia o mestre você está baixando sua cabeça e triste é de qualquer pessoa crente ou não ter dura serviço isso é muito difícil saber se curvar é algo muito importante o jiu-jitsu ensina isso porque você não importa a faixa que você esteja lá uma coisa eu aprendi e ouvi do nosso mestre lá do Arlan de Maia ele disse uma coisa meu irmão tu está lutando pra caramba branca, azul, roxa, marrom você está pensando é quando você chega na faixa preta que você começa a aprender o jiu-jitsu então não tem jeito então você aprende você olha lá você vai botar a faixa preta na cintura vai falar assim cheguei lá chegou nada começou o caminho aí que começou a brincadeira Bruno mesmo não sendo evangélico mas você dá aula dentro da igreja dá aula na sua academia em outros ambientes o que você consegue ver de provê do que você acha para o cristianismo como um todo o que ele trabalha nas pessoas através das artes marciais André seguinte como todos nós aqui explicitamos aqui em todo o programa base de tudo é o respeito é você não recriminar o outro é o seguinte se ele gosta de fazer o Mai Tai eu particularmente não gosto do Mai Tai já tentei não me dei bem eu gosto do boxe gosto do jiu-jitsu mas irmão mas eu respeito entendeu eu não conheci o mestre Augusto a primeira coisa eu respeito os lutadores se respeitam então para a vida o princípio básico de tudo eu respeito na arte marcial não é diferente na arte marcial você agrega pessoas se de repente você pode ajudar uma pessoa que não vou ser mais drástico aqui está no mundo do crime como a gente conhece muitas pessoas que não estão pelo caminho dito correto e você consegue resgatar essa pessoa através da arte marcial entendeu de uma palavra de dizer que ele é importante o que ele está fazendo de repente vai levar ele para um caminho sem volta e tipo assim tirando a parte do evangelho que bem ou mal você também já está evangelizando correto e eu acho uma coisa bonita que o Bruno falou embora e eu vou trazer já para um pouco de bíblia no que ele falou em outras palavras respeito ao próximo ao próximo segundo o maior mandamento que Jesus Cristo deixou para a gente amar o próximo contimento mas irmão se a gente já aprende aí depois é só falar de Jesus já é meio caminhão dado também que proveito você já viu que as igrejas até podem tirar nisso e usar isso como ferramenta de evangelho de mudança de transformação de resgate como falou o Bruno é uma estratégia por exemplo lá na igreja onde eu congrego na IADJ nós já ganhamos várias almas para Jesus através da luta porque é uma estratégia aonde de repente o evangelho tradicional não consegue alcançar o jeito que a gente faz aquele evangelho que é um culto a Deus que a gente faz o nosso treino um culto a Deus consegue evangelizar por exemplo tem jovens que se eu chegar lá de terno e gravata com uma bíblia de baixo e braço o garoto vai correr mas se eu chegar do jeito que eu estou aqui e falar vamos lá dar um treino de jiu-jitsu ele vai vir para a igreja então é uma estratégia uma forma de trazer um garoto uma coisa que é legal que acho que todos vocês falaram no decorrer que existem princípios bíblicos que dá para se passar num tatame sem falar sem falar pratica esporte pastor faz alguma coisa só não faz balé que pega mal pra caraca mas pratica esporte vai ser feliz então outro debate pastor obrigado pela presença de vocês aqui no antenado os convidados muito obrigado mesmo por vocês espero que vocês tenham gostado olha você que é contra vai na aula um dia você que é carrancudo não é pecado tenta fazer uma ou duas aulas que você vai mudar a sua cabeça obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo antenado tchau tchau eu quero mais mais